Olha, hoje nós vamos visitar um arquiteto, olha só que coisa mais linda, ele é especialista em mobiliário vintage, ele mora num apartamento maravilhoso, que também deve ser tipo anos 50, vamos perguntar pra ele, olha o Antônio Ferreira Júnior, oi, 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 tudo bom? Tudo bem? Tudo jóia, deixa eu te dar um beijo, tudo jóia, que legal, hein? Esse apartamento de que ano que é? Esse é o prédio da década de 60, o edifício Imar, ele é histórico também, contemporâneo dessa coleção que a gente tem aqui em Genópolis, dos prédios ícones, então ele é um deles. O arquiteto tem um nome tão complicado que eu não consigo falar, mas depois a gente pergunta para esse galera de paz. Legal, bacana, não, olha só que coisa mais linda, me conta, você está aqui há pouco tempo, né, Júnior? É, não tem, vai fazer um ano, né, agora, está fazendo agora em novembro. Você e os seus gatos maravilhosos, que nós vamos apresentar, olha lá, uma janela, como é que chama que está na janela? A janela é a matriária, que é a Nina, que tem 15 anos. A Nina, que está invocada comigo, por sinal, né? Ela é a dona da casa. É, então nós temos que respeitar. Mas me conta o que foi essa história dessa obra aqui, desse apartamento? O apartamento foi uma, foi tipo uma loucura, né, no meio de, eu estava em mudança da loja de um lugar para outro e de repente surgiu essa oportunidade aí. Eu já namorava o prédio, que era um prédio que eu passava, isso aqui era caminho meu para ir para outra casa, que eu morava na Praça Menos Ais. E eu sempre passava por aqui, via, eu me encantava muito, aquela rampa na frente, aquela janela com uma coisa meio mondrian, assim, de esquadria, né, pé direitão, uma árvore do piso que eu adorava, então assim, eu sempre namorei. E aí um belo dia, passando por aqui, eu vi que tinha um apartamento à venda e aí eu falei com o Ricardo, que era síndico daqui por uma casa, ele é filho da Simone, da Denise Barreto, sabe? E ele morava aqui e aí, através dele, que eu consegui o contato com a proprietária aqui desse apartamento, que estava aqui, era um casado japonês. Ah, vou mostrando enquanto você fala. E eles queriam vender o apartamento, eles queriam ir para um apartamento maior. E quando eu já estava, assim, com ideia de ir para o menor, porque eu achava, pô, moro sozinho, estava numa área muito grande. Quantos metros você tem aqui? Aqui eu tenho 160, que também não é tão pequeno, né, você imagina, eu morava em um de 270. Nossa. Então, assim, essa mudança foi muito inteligente, assim, eu achei, porque eu consegui... É, facilita, e aí foi troca, né, eles foram para o meu. Olha que legal. Com os dois gêmeos lá, dois japonesinhos lindos, que foram para lá, e eu fiquei aqui. Mas quando eu vim e vi, eu fiz a primeira visita aqui nesse apartamento, eu já vi que ele tinha uma estrutura aqui, assim, boa, que me recebia bem. É, claro que eu tinha que, né, arquiteto e tal, eu tinha que dar minha cara aqui, e aí foi assim. Mas não queria fazer grandes obras, eu queria fazer o mínimo possível, porque eu tinha pouco tempo para mudar, então tinha que ser uma coisa econômica de tempo e econômica de dinheiro também. Me fala uma coisa, você tem umas sugestões muito bacanas aqui, que eu já vi, e que eu acho que a gente podia compartilhar com as pessoas, né, que é essa coisa que você pintou tudo, mas a gente vai mostrar isso mais lá dentro, né, da parte... Na verdade, eu pintei, eu pintei ele inteiro, eu já coloquei uma cor que é linda, mas que eu gostava, que me agradava bastante, e que recebia bem as coisas que eu já tinha, porque eu tinha que pensar, o imobiliário que eu ia colocar aqui dentro, os tapetes, enfim, os quadros, e esse tinha que servir como pano de fundo para receber essas obras, e tinha que ter uma cor legal, então eu achei que ficou bem bom. A princípio eu fiquei meio preocupado, que parecia ser meio escuro e tal, mas é uma cor, ela é uma cor engraçada, porque horas ela parece azul, horas ela parece cinza, depende da luz. E não, e faz um contraste, por exemplo, com esse tapete lindo que você tem aí na sua sala de jantar. É, que por acaso é um desenho meu, isso aqui é uma coleção que eu desenhei para ponto, faz parte de uma coleção que eu desenhei para ponto e fio. Olha, que lindo! E aí eu trouxe para cá, esse é uma novidade aqui e tal. Lindo, lindo, né? E os seus móveis também da fita, que são maravilhosos, estão super legais. E ele já estava todo aberto, você falou, né? Ele já estava, o Maurício Arruda tinha feito essa reforma para eles, com essa estrutura, que também foi uma reforma econômica, não foi, não tem grandes coisas luxuosas, não. Ele tem essa pegada também, né? Porque ele faz uma coisa mais industrial, ele tem essa inteligência da tubulação aparente, que eu acho super legal. Ah, tá, a gente veio ali, né? Você transfere um ponto de um lugar para o outro, através desse condolete e depois pinta. E aí eu aproveitei a ideia dela, na Itália, quando eu fiz o meu, eu tinha que resolver isso rapidamente, os pontos estavam em lugares completamente diferentes do que eu gostaria e eu resolvi tudo dessa forma. Não, ficou muito legal. Eu gosto muito dessa faixa branca que você fez, porque é um pé direito de quanto aqui, altíssimo? De três e quinze. Mais que maravilha. Então, foi bem legal. Dá uma baixada da bola no pé direito, né? Porque você consegue dar uma diminuída e eu acho que também, ao mesmo tempo, enfeita. Não, fica muito legal. E aqui você abriu um, que era um quarto? É, aqui era um quarto. Então, assim, dá fácil para entender. Aqui era um quarto, isso aqui era um house de distribuição, ali tinha já a cozinha, era uma própria cozinha, né? Então, tudo isso foi aberto e aqui, aqui já trouxe uma sala de TV. Não, muito legal. Mas que faz o mês, ela pode ser invertida, é só colocar um painel com uma porta de correio, já vim na quarto de novo, então isso é legal. E eu acho interessante você me falar que esse móvel da televisão era um móvel que já existia e que você deu uma resposta. Ele existia, ele me incomodou na época, porque como ela tinha duas crianças pequenas e tal, e ele é um móvel baixo, ele não tem nada a pé, então ele estava muito detonado, assim, a criança bate a velocidade, como é que eles falam, velou, né? Batia toda hora e ele estava meio machucadinho. Então eu mandei ele de volta e já colocou, já relacqueou nas cores que eu tenho. Não, essa ideia é muito simples e muito fácil e dá um destaque. Deixa eu te mostrar aqui, você fecha a televisão e ele vira um outro móvel, olha, parece que eu achei inteligente nele. Que legal! É só... Aí você traz a porta e ela fecha aqui. Muito legal! E daqui a gente vê a sala, não, isso que eu falei pra você, é tão fotogênico, né? É muito legal! Ele tem essa... é muito lindo, muita luz, muito lindo! Olha como é bacana! Júnior, sabe o que a gente vai fazer agora? Nós vamos encerrar esse vídeo e vamos partir pro nosso segundo, que nós vamos conhecer a sua cozinha. Tá ótimo!